Música Você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo Geeks E hoje estamos aqui no último dia, no último vídeo, eu acho provavelmente da guerra Então Geeks, se você gosta dessa série, infelizmente eu tenho que informar que esse é o último episódio que a gente vai ter Porque hoje é a guerra final, mas não se preocupem porque novas guerras virão E só Deus sabe como vai ser o resultado e eu espero ganhar, porque eu já tenho várias coisinhas Já até mostrei pro Bruninho, estou preparado É claro que eu acho que eu não vou poder usar meu dragão, mas de qualquer forma é a última guerra Eu nem sei qual time eu vou ficar, mas eu acho que fiz uma aliança com o Bruninho É, eu acho que fiz uma aliança com o Bruninho, não tenho certeza Mas Geeks, então vamos esperar a guerra e vamos com tudo, inclusive eu acho que eu já vou indo pra lá então Então Geeks, bora lá pra guerra, bora! E é o seguinte galera, estamos aqui no cenário da guerra E eu quero saber de vocês, de vocês, vocês estão prontos amigões? Sim, rapaz, mais que pronto Cara, eu tô mais do que pronto aqui, já estou preparado Tá, mas calma aí, primeiramente, Akira, como você está aqui pra guerra, mano? Eu estou 100%, você já viu meus itens, você sabe, eu só estou tomando daninho, mas isso já passa já Beleza E você, ô Garcia? Rapaz, eu também tô fulminante aqui, ó, várias magias, vários arcos, espada aí Ou em falar nisso, se alguém tiver uma espadinha pra mim que tipo, seja forte Ah, se bem que não, a gente é lobisomem, nem precisa E por último, um participante meio que especialzão aqui, né? Tira a máscara, tira a máscara Oi, olha isso Eu tô muito stranger hoje, cara, sério Ah, cara, tá, mas é o seguinte, rapaziada Eu quero saber de vocês, vocês estão prontos pra gente vencer essa guerra? Com certeza Mas eu não consigo comer capiroto, inclusive começou Bebe sangue, bebe sangue Começou a guerra, rapaziada Começou Começou, galera, cuidado, galera Já morri Vambora Ô, mano, você tem que poder atacar, mano Eu acho que eu não marquei meu spawn point aqui, rapaziada É bom marcar Ai, eu lembro Ai, meu Deus, eu vou marcar agora Meu Deus Eu só tô morrendo Por que que assim? Ô, que é isso? Que é isso? Que arco de raio é esse? Ô, meu Deus Ô, meu Deus Mano, o que aconteceu aqui, galera? Nossa, cara, que poder é esse? Olha aqui, ó Que é isso? Colocaram dois O quê? Meu Deus, velho Colocaram dois buracos negros aqui Quem tá aqui na base? Coloca, coloca, tira eles daí, mano Quem tá na base? O Brian tá aqui Mano, não tem mais... Calma, o Brian tá aí Nossa, galera, deu ruim Pera O quê? Tô tentando explodir eles aí, mano Rapaziada, a gente tem que atacar também, ó Eles quebraram alguma obsidian? Quebraram Já? Eu vou atacar, vou atacar Quebraram uma, galera O quê? Mano Eu tô atacando Galera, nós dois Colocamos quebrando Eu vou te dar o retaguarda Senhor Pedro tá aqui Meu Deus do céu Já tá quebrando Eles não tão me vendo Boa Matei, matei Tô quebrando, tô quebrando Quebrei Boa, boa, boa Galera, toma cuidado aí, mano Rapaziada, eu quebrei uma Quebrei uma Boa Boa, aqui também Eu vou ficar na base Eu acho que eu tenho um equipamento bom o suficiente pra ficar na base, cara Mas, meu Deus, eu tô morrendo de fome, véi Mano, morri por aqui O quê? Nossa, calma Morreu por mim? Morri por fogo, morri por fogo Morri por fogo Mano, que isso? Boa, 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 vamos se proteger, cara Boa Peraí, 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 peraí Tem mais Quem tá aqui? Ai, é o Bruninho, que susto Alguém vai atrás Eu tomo um tapa e morro, galera É, mas é que eles estão com aquelas espadas apelando, né, mano Matei, o que eu tenho, matei, o que eu tenho Calma, calma, calma Ó, o Pedro tá indo, o Pedro tá indo Cadê o Pedro? O Pedro tá indo, o Pedro Em cima, em cima, em cima Por que que eu não consigo ver ele é muito rápido? Aí, boa Cadê? Aqui, 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 aqui Quem sou eu? Ah, foi mal, o Bruninho Mano, o negócio tá louco aqui, velho Eu vou morrer Ah, bota aí, então, as nossas magias, mano Ó, é o Bruninho aqui embaixo Guys, desculpa, mas tá muito difícil de coordenar Mano, tá, galera, meu Deus, galera Meu Deus, mano Mano, tá complicado demais, velho De verdade Caraca, o seu Pedro tá na base já Ele tá aqui? Mano, o Braco tá dando espalhão na nossa base aqui, velho Quê? Eu acabei de montar ele, ele já tá na nossa base Quebraram duas, quebraram duas, bate Ah Calma, acho que eu não Morri Ai, que é isso, mano Cara, o seu Pedro nasceu na base dele, mano Eu acho que eu matei vocês sem querer, mano Porque eu não tô entendendo nada que tá acontecendo O seu Pedro é muito forte Ele tá com uma obsidian só, mano Quê? Estamos com uma só Eu não vou sair daqui, velho, juro Eu não vou sair daqui, mano Não sai Mano, tu nasceu na deles, galera Mano Mano, eu deixou muito Ó, 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 caiu aqui, ó Tá ali, ó A gente tá com uma obsidian, mano Pois é Uma obsidian, galera Deu ruim Quanto que a gente quebrou deles? Ó o Pedro aqui, mano Ó o Pedro aqui de novo É? Pera, destrói esse cara aí, velho Cara, o seu Pedro é muito forte É pra... Que isso? Eles me deram um tapa É impossível É isso, mano Eles tão me tirando do negócio, mano Bruninho Vamos usar a arma secreta, velho Não tem outra opção Vamos, vamos, usa, Kira Usa, usa, danse Eu vou ter que usar Vai, mano Vai, vai, vai Não tem outra opção Galera É isso, mano Eu vou ter que usar É a arma secreta Eu protejo Vai, vai, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Vamos quebrar duas Não tem como Não tem como Pera Essa aqui é a nossa? Meu Deus, cadê eles? Ah, eu não sei, velho Vai, 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 vai Eu não sei se eu quebrei ou não Não, a Akira tá aqui, ó A Akira tá aqui com a gente, Akira É na outra Vai, Akira Usar a arma secreta, Akira É com você, mano Não tem como, velho Quantas dovisões sobraram pra eles? Eles têm duas ainda Eu vou tentar ela quebrar uma Ah, algo até... Que isso? Tô travado Mano, eu tô fora da cúpula, velho Me jogou pra fora da cúpula É impossível isso Eu também tô atrasado Quem botou o Force Field no nosso base? Eu cortei, eu acho, mano Não, vai travar tudo pra mim Eu não consigo spawnar Mano, que isso? Ferrou aqui, não tô conseguindo fazer nada Eu também Consegui Ah, buguei no bloco Quando eu conseguir sair, eu tô morrendo Calma, calma, calma Quem tá na base? Quem tá na base? Ah, eu vou destruir Mano, a gente tá aqui, mas a gente consegue entrar Ah Eu acho que eu matei o seu Pedro Eu matei, eu matei os caras aqui que estavam Ó, a gente tem uma visita Akira, me dá, me dá Sai a arma secreta, mano Cadê você? Mano, galera, eu vou te sair lá, mano Vou pra base Eu vou pra base Eu vou pra base Só tem uma, Bruninho É meio... Não sei Eu não sei se é uma ideia Galera, Leãozão, fica aqui com alguém Calma, calma, calma Meu Deus, que isso, cara? Para! Por que jogaram o Force Field de novo? Mano Eu tenho o Force Field de novo Nossa, tô fora da cúpula de novo Calma, calma, calma Ah, eu vou ir por fora da cúpula, mano Gotei me jogando lá pra fora Eu tô fora da cúpula também Ah, velho Eu me joguei me jogando lá pra fora pela segunda vez já, velho Ah, é impossível Nossa, cara Mano, eu vou ter que quebrar Eu vou ter quebrar lá Mas a gente vai perder muito feio essa guerra Não, a gente não vai perder aqui Não vamos perder não aqui Pra ser que eu tô preso Alguém, pelo amor de Deus Eu não consigo fazer nada Ele tá quebrando, ele tá quebrando, ele tá quebrando, mano Mano, Luiz, eu me dou um tapa toda vez que eu chego lá, velho Calma, calma, calma Matei, 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 matei não, matei não Galera, mano Meu Deus, cara, eles colocaram um buraco negro em cima do nosso negócio Que isso, velho Que que é isso Eu tô do lado de fora da cúpula Mano, ele vai quebrar, ele vai quebrar Não vai Quem? Cadê? Eu não tô vendo Eu matei todo mundo que tava aqui, velho Eu não sei nem se foi vocês, se foi eles Certo Quebra aí, que eu matei o senhor Pedro Boa Boa, boa Tô voando Que que foi isso, velho? Cara Meu Deus, velho Tem que parar Aqui, aqui Mano, o que? Quebra tudo Bruninho, mas isso será que é uma boa ideia? Mano, meu Deus, eles tão aqui toda hora, Akira Eu sei, mas Tô quebrando uma, tô quebrando uma Ai, eu tô morrendo muito Bruninho, desce no chão, eu vou te entregar uma secreta Eu não consigo Eu tô preso nessa droga desse Que isso, o Pedro tá fora da cúpula, mano Eu tô quebrando uma dele, eu tô quebrando uma dele Eu tô quebrando também Quebra Quantas faltam? Não Mano, que que tá acontecendo? Mano Eu não sei que quebrei, mano Olha lá, eles me prenderam no finalzinho, velho Bruno Desce no chão, Bruno Eu tô uma arma secreta aqui, ó Desce aqui, desce aqui Ai, acabei de jogar no chão aqui, ó Vou jogar no chão Fica aí, esperando Vai cair, vai cair Uma hora vai cair Meu Deus, cara Eu quase quebrei, mano Mano, eu também, galera Mano, eu tô com eles aqui, mano Já joguei no chão aí, velho Aqui, ó Aqui, ó Meu Deus Não, não A arma secreta Cadê? Eu já joguei no chão Oh, não Cadê? Cuidado, mano Tá comigo, tá comigo Eu tô com eles aqui, mano Meu Deus, eu tô acabando tudo, meu jogo Ah, eu tô montando Eita, velho Eu abri o inventário Eu botaram uma bigorna ali Bruninho Mano, meu jogo Calma, galera Meu jogo para a justiça Mandei, velho Não Não, Bruno Meu Deus, aqui tá levantando, mano Mano, eles colocaram... Ah, você tá aqui Calma, 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 calma Aonde? Aqui, aqui, tá dando sua base aqui, mano Ele vai quebrar Mano Vai não, vai não Ele tá ali, ó Ele tá ali, ele tá caindo, tá caindo Tá caindo, tô conseguindo Calma, calma, calma Rapaziada Oi Calma, acho que meu jogo vai voltar Não, não Não deixa, não deixa Não deixa, não deixa Eu morri, ele me dá um tap Ele me mata É impossível Mano, é, velho É igual o Luizão comigo Toda vez que eu chego ao pé do Luizão Ele me dá só um tap e me mata Calma, 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 calma Mano, onde eu me spawnei? Oi Calma, calma, calma Boa, boa, boa Impedir meu ser Pedro O que que tá acontecendo, mano? Galera, tá difícil aí, mano Tô tentando chegar Mano, travou tudo Sai, Luizão Ai Impossível Mano, nem é isso, velho Caramba Meu Deus Morra lá, mano Luizão, toda vez que me dá um tap E me mata, velho Ai O buraco negro O PC tá travado Morreu Congelou tudo Não, Bruninho Justo quando eu te der Eu ia ser creta Já era Não Mano Ai Acabou Galera, acho que já foi Acabou Ai, acabou Não, foi dessa vez que nós ganhamos a guerra Giggs, infelizmente Vocês viram aí Foi uma Uma guerra muito equilibrada Eu diria Quando eu achava Que já tava forte o suficiente Eu perdi Ok Ok Mas não se preocupem, Giggs Essa guerra Ok Eu perdi essa guerra Eu assumo que perdi essa guerra Vocês queriam que eu ganhasse Eu também queria ganhar Mas Nem tudo são flores na vida Não é mesmo Mas não se preocupe, Giggs Eu tenho certeza Que novas guerras vão surgir E quando as novas guerras surgirem Aí sim Quem sabe Finalmente eu vou poder ganhar Uma Gloriosa guerra Mas, Giggs Muito obrigado pela sua companhia Se você gostou desse vídeo Já sabe Clica aqui embaixo no botãozinho De inscrever-se E também no like, Giggs O like faz muita importância E é muito importante Que você deixe o like, Giggs Porque afinal de contas É o like Que ajuda o vídeo A ser recomendado pra você E você voltar depois Então é isso, Giggs Eu vou me despedir de vocês Foi muito legal essa guerra Eu agradeço a participação De todos do meu time O Bruninho O Garcia E o Léozão, mano E o canal de todo mundo Vai estar aqui embaixo Na descrição Chega lá E comenta assim É... 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 Time ganhador É isso Time ganhador É isso, Giggs Tamo junto, Giggs Muito obrigado pela sua companhia Um valeu Um forte abraço Valeu e fui E... 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 E...